Olá, boa tarde para você. O presidente Jair Bolsonaro faz hoje uma visita oficial à República Cooperativa da Guiana. Ele desembarcou agora há pouco no aeroporto da capital Georgetown. E a gente mostra para você as imagens recuperadas da chegada do presidente. Olha aí. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares, com execução do Hino Nacional Brasileiro. Essa visita oficial do presidente Jair Bolsonaro à Guiana é atendendo ao convite do presidente do país vizinho, Mohamed Ali. Durante os encontros, ao longo desta sexta-feira, os chefes de Estado vão discutir temas prioritários da agenda bilateral, como comércio e investimentos, infraestrutura, energia e cooperação em defesa e segurança, além de questões às pautas regional e mundial. E a nossa enviada especial à Guiana, a repórter Manuela Castro, traz para a gente mais informações sobre essa visita do presidente Jair Bolsonaro ao país vizinho. Um dos objetivos desse encontro é discutir cooperação no setor de petróleo. A Guiana, um dos menores países da América do Sul, quer ser gigante no cenário internacional. Com a descoberta de poços de petróleo nos últimos anos, o país já começa a usufruir da nova riqueza. Logo que a exploração do petróleo começou, o produto interno bruto da Guiana subiu 43,5% em 2020. Atualmente, a Guiana, para você ter ideia, é o maior projeto de perfuração de petróleo em todo o mundo. Está se concentrado aqui. Brasil e Guiana sempre mantiveram boas relações diplomáticas e comerciais, que se intensificaram nos últimos anos com a descoberta de poços de petróleo por aqui. A exploração dessas reservas está na pauta da reunião entre o presidente guianense Irfan Ali e o presidente Jair Bolsonaro. Os dois líderes vão tratar também sobre investimentos, comércio e cooperação em defesa e segurança. O intercâmbio comercial entre os dois países mais do que dobrou nos últimos dois anos, passando de aproximadamente 58 milhões de dólares em 2020 para 118 milhões em 2021. O intercâmbio de pessoas também cresce. Mais de 15 mil brasileiros moram atualmente na Guiana, num universo de menos de 800 mil habitantes no país. Pessoas como o empresário Ismael, que acreditam no potencial de crescimento da Guiana. Vai prosperar muito, vai prosperar em todas as áreas do comércio. Você pode ver que aqui não existia nenhum prédio desses que tem hoje. 15 anos atrás não tinha prédios aqui. E hoje você anda pela cidade, tem muita construção, tem muitos prédios já grandes que não existiam. Tem três ou quatro anos que foi inaugurado o primeiro shopping center, não existia. É isso, daqui a pouco a gente volta ao vivo com outras informações da visita do presidente Jair Bolsonaro à Guiana. E ainda hoje, você acompanha a cerimônia de assinatura de atos entre os dois países, seguida de declaração à imprensa. Lembrando que todos os detalhes estão nas nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima. E até a próxima.